Você teve um AVC e tem dificuldade em manter a atenção, em prestar atenção em algumas circunstâncias ou você se dispersa muito? Então fique aí que eu vou falar sobre isso. Olá! Você sabia que eu arrumei uma maneira de você conseguir falar comigo de forma exclusiva e com mais outras pessoas que tiveram AVC ou cuidadores de pessoas que tiveram AVC ou parentes? Além do mais, você pode enviar vídeos para mim mostrando aí como que está o seu processo de recuperação, quais são as suas maiores dificuldades, tudo isso através de uma comunidade, a comunidade falando de AVC para você. Então experimente a comunidade por 30 dias grátis, clicando nesse link aqui abaixo do vídeo do YouTube e se você estiver no Instagram, lá no meu perfil, no link no perfil do Instagram. Não perca tempo, eu te encontro lá. Então hoje eu vou falar sobre um tema que muitas das vezes não é dado a devida atenção, ok? Mas que é importantíssimo e tem uma influência muito grande na parte física, né? Porque muitas das vezes, muita gente não sabe, mas quando se tem um AVC, existe uma dificuldade em realizar alguns movimentos. E isso muita gente sabe, né? Muita gente percebe. Mas os movimentos, antes mesmo deles serem realizados, eles precisam de planejamento, né? Precisa de um certo entendimento para que o movimento efetivamente aconteça. E algumas pessoas têm dificuldade em planejar o movimento, têm dificuldade de ter foco naquela ação, ou às vezes faz o movimento, mas está completamente disperso. E essa é uma operação cognitiva. O que precisa ser trabalhada para que, aos poucos, o entendimento do movimento se torne mais automático e isso possa ser replicado com o tempo, tá? Então, o ideal é que você faça uma avaliação neuropsicológica para você entender especificamente se você tem qual o seu problema. Seu problema é o foco, é a atenção, é o planejamento. Então, tudo isso, se melhorado, vai interferir muito na sua reabilitação. No resultado que você vai dar durante a fisioterapia, no resultado que você vai ter no seu dia a dia, nas suas estimulações. Ah, Ludmilla, eu não consigo fazer uma avaliação neuropsicológica, não tem profissionais, ou não tem dinheiro, ou meu plano não cobre, ou o SUS não oferece, seja lá o que for. Eu diria que é bem importante para dar o diagnóstico, tá? Mas caso você ainda não tenha o diagnóstico, meio que por tentar te ver, o mal não vai fazer, você precisa estimular essas ações cognitivas. Então, ler é uma forma, prestar atenção em alguma história, em algum filme, treinar quebra-cabeça, treinar palavra cruzada, fazer alguns cursos onde você tem que ter o planejamento de ação, escrever uma carta para a sua filha, para o seu filho, para a sua mãe, para o seu pai, onde você precisa de um planejamento de ideia, de um texto que comece, que tem início, meio e fim. E aos poucos, e se desafiando nessas questões cognitivas, isso é importantíssimo. E isso influencia muito no resultado desse processo aí da reabilitação física. Faz parte, não tem movimento sem cognição. Então, essas são algumas dicas simples que você pode estar realizando aí, mas sem sombra de dúvida. Uma avaliação neuropsicológica pode mudar todo esse projeto e pode te ajudar muito nessa questão do foco, do planejamento. Então, procure uma neuropsicóloga. Isso vai ser bastante importante, você vai ver como faz diferença. E aos poucos, esses estímulos sendo dados de forma assertiva, você vai cada vez mais tendo mais rapidez no pensamento, menos dispersão, mais foco, mais atenção. E aí o movimento vai ser também melhor. Então, espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, compartilhe, divide esse vídeo com outras pessoas, porque pode ajudar outras pessoas assim como você. E eu estou sempre aqui, todos os dias, falando de AVC para você. Até a próxima! E aí Tchau, tchau.